A temperatura de 18 graus aqui em Goiânia, o André Amorim já tá aqui toda vez que esfria, que chove, faz calor, o André vem falar com a gente. O André, vamos explicar então por que a temperatura caiu tanto, deve ficar assim até quando? Boa tarde. Boa tarde, Natália, boa tarde, Holuares, e a todos, né? É como assim, esfriou, né? Esfriou em Goiás. Realmente nós tivemos o avanço de uma massa de ar polar e esse ar polar derrubou literalmente as temperaturas hoje. Nós já vimos que a temperatura ontem um pouco mais amena, mais frio, mas hoje realmente derrubou as temperaturas. Nós tivemos 7,5 em Rio Verde, foi a cidade mais fria hoje, 7,8 mineiros. E em alguns bairros aqui de Goiânia chegou a 11 graus pela manhã. Então realmente é um frio que realmente todo goiano não tá preparado pra ele. E a gente pode dizer que o pior ainda está por vir, é amanhã. Não, o melhor ainda está por vir, Natália, fica isso. Realmente, pra quem gosta, amanhã, sim, o frio vai ser com mais intensidade. Essa massa de ar polar, ela, até continental, porque até o sul da Bahia vai esfriar. Só pra vocês terem noção da intensidade desse frio, né? Lógico que salva as proporções, mas chegando aqui na região sudoeste do estado, um frio bem mais intenso. Amanhã em Goiânia, vamos esperar um 8 graus aí. O quê? 8 graus. Meu irmão faz... Natália... Falou o Goiânia. Ele parou. O que que é? O Goiânia parou aí. Pera aí, eu assustei agora. O Zeca tava lembrando aqui, Natália, André Amorim, boa tarde pra você, né? O Loares. O Zeca voltou a trabalhar hoje, Zeca, seja bem-vindo aí, viu? O Zeca tava falando agora que normalmente nesse horário, nos dias convencionais, os nossos termômetros já estariam o quê? 37, 35, 36 graus nesse horário. Então, nesse momento... Pera aí, o Loares. Vem cá, Mônica. Vem cá, Mônica. A Mônica tá toda toda. Deixa eu mostrar uma coisa pra você. De bota e tudo. O que que é uma pessoa elegante? Vem cá, querida. Vou te mostrar que você perguntou de look o que que a gente tem que usar. Olha aqui... Gente, que isso, hein? Quentinho de Môniquete. Bem quentinho. Tá dando a merota, né? Blusa de manga comprida aqui por dentro, casaquinho, cachecol e esse aqui é dos quentinhos de lá. Esse aqui tá bem quentinho. Essa aqui não passa free, não, viu? Gente, eu tô toda disfarçada ali por trás, dando a volta e me chama a Natália. Dei toda disfarçada, mas não tem jeito, que é que a gente pega e vai lá. Ô, Natália, gente chica é outra coisa. Ô, Natália, antes de você terminar com o André Amorim, chama a Mônica. Pede pra ela colocar esse... Vai chamar de novo. Vem cá, Môniquete. Pede pra ela colocar em você. Como é que se coloca isso aí? Eu ganhei um negócio desse na sua época, eu não sei como é que usa. Como é que usa esse negócio? Você coloca em mim, como é que coloca o cachecol? Peraí, solta a bolsa. É muita coisa. Mulher, né, meu irmão? É bolsa, perfume na bolsa, não sei mais o quê. Ó. Vou fazer de frente aqui, ó. Parece que você tá me enforcando. Aí. Eu ganhei um negócio desse, minha irmã. Gente, eu tô muito elegante, seu Loares. Gente, por isso que fala 10 línguas. É Mônica Novaes, fala 10 línguas, já morou... E eu que trouxe até luva, eu tava levando luva lá pra girassol, pra fazer a cobertura lá do Lázaro, porque eu não tava aguentando. Meus dedinhos aqui agora, eu tô custando dobrar aqui, ó, porque tá frio demais. Mas a saquinha ajuda a esconder as picadinhas de carrapato, ó. Tinha um carrapato com a pescoça. A Mônica foi também lá pro meio do mar, você teve umas picadinhas de carrapato, eu não tive não. Mas que ficou chique, ficou, né? Nossa, Natália, você ficou chique, né? Nossa, muito elegante. Obrigada, viu, querida? Pode ir, obrigada. Natália, depois, quando você terminar esse link, você devolve pra ela, mas você ficou um luxo, viu? Eu tô achando que eu tô a cara da riqueza que esse cachecol aqui. Gente, a cara da riqueza. Mas, ó, peraí, voltando aquela nossa conversinha, irmã. Pois é. O André falou oito graus amanhã? Oito graus. O que a gente pode esperar pra essa quarta? E uma coisa que eu vi hoje pela manhã, a gente que acordou muito cedo pra vacinação, tava garoando hoje pela manhã. Isso acontece também, né, André? Sim, sim. Nesse período é normal, essa neblina, né, na verdade, essa garoa, essa neblina, acontecer. Ela tem uma baixa duração, mas sim acontece nesse período. O Luara, se você tá achando que oito vai ser pouco... Não. Ou vai ser muito, em Jataí vai fazer dois. Em Caçu pode fazer um grau. Oh, que delícia. E a sensação térmica eu não vou nem contar, né? Porque realmente, se os goianos conseguirem romper esse frio aí, vai ser bom. Vamos romper, com certeza. E esse frio deve durar até quando? Ah, sim. Vamos lá. O frio vai chegar até o final de semana, nós teremos esse acompanhamento aí, né, bom aproveitar esse frio. Final de semana as temperaturas gradativamente vão subindo, porque a massa perde a sua força, a sua intensidade. Ela tem um começo, meio e fim nessa situação. Então as temperaturas começam a voltar, mas de manhã ainda tem aquele friozinho, mas de curta duração. Mas como hoje, amanhã e quinta-feira, ele já permanece com uma intensidade maior. E nada melhor do que uma pamonha, né, Lóris? Oh, meu Deus, uma pamonha, um caldinho, já tô pensando aqui no caldo de feijão. Agora você sabe, André, que goiano até gosta de um friozinho. Mas goiano torce mesmo é pra chuva. Previsão de chuva, nada, né? É, infelizmente chuva e realmente tá fazendo falta, né, a gente já tá vendo aí a questão da energia elétrica subindo novamente por conta dos nossos reservatórios estarem baixo. Chuva mesmo, pode acontecer alguma entrada, sim, mas minimiza, é só uma questão bem instantânea. Mas período chuvoso, segunda quinzena de outubro, então até lá, temperaturas aí gradativamente vão subindo. E lembrando, apesar de frio, o frio é seco, o frio nosso, as pessoas têm que se hidratar porque a umidade relativa do ar está baixa também. Só pra gente finalizar aqui, no ano passado, Lóris, no mês de julho e agosto, a gente sentiu demais o calor. Não sei se é porque a gente tava se adaptando com a questão da máscara, então ficava muito abafado, quente demais. Esse ano a gente vai perceber, sentir esse calor intenso também, ali finalzinho de julho, começo de agosto? Sim, sim, agosto e setembro nosso, sim, as temperaturas vão subir, as mínimas, como eu falo assim, aproveita o friozinho porque lá na frente nós vamos ficar com saudade. E agora o bom da máscara nesse friozinho que protege o nariz, viu, Natália? No frio protege o nariz, mas no calor é ruim. Estamos torcendo aí pro dia que a gente vai se livrar dessas máscaras também, né, Lóris? Bom, André, muito obrigado, Natália. Se não fosse a pandemia, eu iria convidar vocês pra gente tomar um caldo lá em casa hoje, um caldo de milho verde com frango. Pode chamar, a gente mantém o distanciamento. Uma chica doida, aquela de caldo, né, com bacon e calabresa. Ai, que delícia. Mas passando a pandemia, nós vamos fazer isso, pode ser?